Música Com o fim do recesso parlamentar, a Assembleia Legislativa de Santa Catarina retoma os trabalhos nesta terça-feira, dia 1º de agosto. A agenda prevê uma série de atividades. Para dar andamento à discussão e votação dos projetos, está prevista a realização de quatro reuniões de comissões permanentes da Casa. Às 10 horas da manhã, a reunião da Comissão de Constituição e Justiça. Às 11h30, da Comissão de Segurança Pública. À 1h da tarde, da Comissão de Trabalho, Administração e Serviço Público. E para às 5h30, está prevista a reunião da Comissão de Transportes e Desenvolvimento Urbano. Todas na sala das comissões. Nesta semana, o Palácio Barriga Verde também será sede do Seminário Estadual de Vereadores, que começa nesta terça-feira, às 8h da manhã, no Auditório Antonieta de Barros. A promoção do evento, que encerra na próxima sexta-feira, é da Uvesc, a União dos Vereadores de Santa Catarina. As sessões ordinárias também serão retomadas já nesta terça-feira. Todas as semanas, na terça e na quarta-feira, as sessões começam sempre às 2h da tarde. E na quinta-feira, sempre a partir das 9h da manhã. Em plenário, os deputados estaduais ocupam a tribuna para debater temas de interesse da sociedade catarinense e para a discussão e votação de projetos de lei e outras matérias legislativas. A grande expectativa para o mês de agosto é o início da tramitação de um projeto de lei que vai criar uma política de prevenção e combate à violência nas escolas de Santa Catarina. A proposta será assinada pelos 40 deputados estaduais e deverá incluir, desde medidas de segurança nos estabelecimentos de ensino, até ações que promovam a paz e a saúde mental da comunidade escolar. Outro projeto que deverá ganhar a atenção dos parlamentares nos próximos meses é o da Lei Orçamentária Anual, que prevê a receita e as despesas do governo do Estado para o ano seguinte. Além dessas matérias, uma série de outros projetos tramitam no parlamento catarinense nas mais diversas áreas, da saúde ao meio ambiente, e deverão motivar uma série de debates com a comunidade e com lideranças do Estado. Você pode acompanhar todas as atividades legislativas pela TVA e pelas nossas redes sociais. Obrigado. Obrigado. Obrigado.